Presidente, quero registrar aqui, desta tribuna, nessa sessão extraordinária, que nesse momento está acontecendo aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, uma sessão muito importante que conta com a presidenta do presidente dessa Casa, senador José Sarney, com a presença da vice-presidenta da Casa, senadora Marta Suplicy, e de tantos outros senadores, senadoras, deputadas e deputados. Uma sessão, um ato, um evento, em homenagem à passagem do Dia Internacional da Síndrome de Down. Uma sessão carregada da mais extrema emoção, senhor presidente. Eu fiz esse registro, primeiro, para destacar o porquê da ausência do presidente Sarney, que certamente daqui a alguns minutos chegará nessa Casa. Segundo, senhor presidente, em relação às matérias, nós temos aqui, salvo engano, oito projetos que, no conjunto, representam a proposta da maioria dos senadores e senadoras da República acerca da reforma política. Ano passado, quando todos e todas iniciamos um novo mandato, um novo período legislativo, talvez o debate mais evidente, o debate mais presente era exatamente a necessidade de fazermos, de desenvolvermos a reforma política. Isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acontece, não diria a cada quatro anos, mas a cada dois anos, logo após a realização de eleições em nosso país. Acabam as eleições, todos saímos impactados e convencidos, e convencidos, seus senhores senadores, da necessidade de promovermos uma reforma política nesse país, senador Clésio. Acabamos as eleições impactados, todos sem qualquer exceção, do candidato a vereador, a deputado estadual, a prefeitos, a governadores, senadores, todos saímos. E, portanto, ano passado não foi diferente. Chegamos todos aqui com muita vontade de votarmos um conjunto de medidas que representasse uma reforma política para o Brasil. Mas o ano acabou. Não conseguimos chegar aonde queríamos, onde pretendíamos, onde o próprio presidente José Sarney falou com muita ênfase. Nós, até o final do ano, votaremos todas as matérias relativas ao sistema eleitoral brasileiro, promovendo, assim, dando início a uma discussão, a um debate acerca da reforma política. O presidente instalou uma comissão especial, da qual eu fiz parte com muita alegria, assim como fizeram outras deputadas, outras senadoras, também parte dessa comissão. A comissão findou o seu trabalho, está aqui o senador Dornelis, que foi o nosso relator e que coordenou todos os trabalhos, o presidente que coordenou todos os trabalhos da comissão especial que tratou de reforma política, não só de forma muito competente, senador Dornelis, mas Vossa Excelência comandou aquele grupo de senadores e senadoras com muita habilidade. E entregou à Casa, ao nosso poder, um conjunto de medidas aprovadas por uma comissão, prontos para serem votados na Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente aqui no plenário dessa Casa. Mas, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, parece que eu aqui estou falando de algo que a gente vai conseguir viabilizar. Não. Eu não falo com muita ênfase, senhor presidente, porque, infelizmente, a percepção que tenho, mais uma vez, é que nós não conseguiremos, já não conseguimos em relação às eleições municipais, mas dificilmente nós conseguiremos aprovar uma reforma política para as próximas eleições gerais, para o ano de 2014. Dificilmente, senhor presidente. Se não vejamos, o Senado, aprovando as PECs, aprovando todos os projetos de emenda constitucional aqui neste plenário, encaminhará todas as propostas aprovadas para a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, da mesma forma que o Senado, instalou uma comissão especial, uma comissão especial que debate reforma política e que até agora não conseguiu apresentar um relatório. Há uma discussão entre os deputados e deputadas de que, possivelmente, essa semana, o deputado Henrique Fontana, que é o relator da matéria na Câmara dos Deputados, devesse apresentar o seu relatório para votar na comissão, presidente Valadares. Mas, enfim, então as propostas aprovadas pelo Senado irão para a Câmara dos Deputados, que também tem uma iniciativa semelhante. E eu penso, senhor presidente, que, como aconteceu em outras vezes, eu não creio muito que a Câmara dos Deputados deverá priorizar as propostas do Senado Federal. Eu creio que deveríamos, desde o início, e falei por várias vezes, diversas vezes, mas, desde o início, termos conseguido um calendário, a elaboração e execução de um calendário único entre senadores e deputados, para um debate conjunto da reforma política, porque não vejo esse como tenha sido o melhor caminho. Senadores discutem por um lado, deputados discutem por outro lado. Acho que isso, ao invés de ajudar, dificulta a reforma política, presidente Valadares. E quanto nós precisaríamos dessa reforma política? Quanto o Brasil precisa? A cada dia que passa, a gente assiste uma nova denúncia de corrupção. Domingo passado foi o Fantástico que mostrou matérias que estão sendo repetidas, com novidades, com novas informações, a cada dia, em cada novo telejornal. É o jornal da manhã, é o jornal do meio-dia, é o jornal da tarde, cada qual trazendo uma novidade acerca dessa matéria. E se a investigação for profunda, chegar à profundidade dos fatos, vai perceber que o relacionamento entre poder público, entre o Parlamento com a iniciativa privada, não tem sido um bom relacionamento. Não tem sido um bom relacionamento. E aí, esse fato nos remete ao debate da questão do financiamento público de campanha. O Brasil precisa do financiamento público de campanha, precisa urgentemente, senador Blairo Maggi. Não podemos mais ficar todos os candidatos, a todos os cargos desse país, sujeitos a passar a bandeja, a passar o Pires e pedir contribuição da iniciativa privada para podermos desenvolver as campanhas eleitorais. Como a questão do financiamento público, também penso que a lista seria, e não é isso que está na ordem do dia, mas seria a lista fechada, pré-ordenada e com alternância entre homens e mulheres, um avanço muito grande na política brasileira seria. Mas, ao invés disso, senhor presidente, o que é que nós temos à nossa frente? Um projeto que acaba com a coligação partidária, acaba com a coligação partidária, com a possibilidade. É um projeto, portanto, que visto de forma isolada, porque até poderemos discutir o fim da coligação, mas dentro, efetivamente, de uma reforma política maior, isoladamente, o que representaria a aprovação de um projeto como esse, senador Valadares? O que representaria o cerceamento aos partidos pequenos, aos pequenos partidos? É isso que representa. Há partidos como o meu, o PCdoB, que estamos em atividades comemorando os 90 anos de fundação do partido mais antigo do país, em funcionamento ininterrupto, é bom que se diga, na maior parte do período de sua existência, vivido na clandestinidade, mas um partido que sempre esteve presente na luta do povo, pois o fim da coligação levaria a isso. E é por isso que, vossa excelência, senador Valadares, senador Inácia Arruda, o líder da nossa bancada, eu própria, vários senadores apresentaram emendas e esse projeto, pelo menos esse, terá que voltar à Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu não poderia, nesse momento importante para o Senado, primeiro, deixar de reconhecer o esforço de toda a Casa e, principalmente, do presidente José Sarney. Mas, em segundo lugar, destacar a minha, não acredito, não vejo muito à nossa frente, de forma clara, a possibilidade de aprovarmos no Parlamento Brasileiro uma reforma política efetiva que ajude o nosso país e que contribua para o amadurecimento e para o fortalecimento da democracia, senhor presidente. Então, concluo dizendo que, em relação ao projeto do fim das coligações, nós entendemos que é um projeto extremamente grave e, analisado, votado da forma isolada como está, poderá representar ou representará, sem dúvida nenhuma, um golpe profundo contra a democracia brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.